Oi gente maravilhosa chegamos em casa das compras do mês do vídeo anterior Oi gente maravilhosa e aí nós vamos contar pra vocês né como sempre quanto deu as compras e vamos mostrar aqui as coisinhas Como sempre eu ganhei Como sempre nada eu ganhei da última vez agora ele tá todo metido porque ele ganhou Mas na verdade você passou muito longe você chegou mais perto mas passou muito longe Foi um que absurdo Gente foi muito caro essa compra tipo assim muito caro sabe porque a gente nunca comprou É pouca não é muito pouquinha coisa mas pouca coisa por valor que deu Teve uma outra vez que acho que deu uns 600 quase 700 também mas foi muita coisa sabe Mas essa vez mas essa coisa é consequência né de tudo que tá acontecendo tudo aumentando Tudo bem que a gente comprou 3 pacotes de arroz e 2 caixas de leite Mas mesmo assim ficou caro porque o leite tá 4 reais praticamente Tá quase 4 tá 3,55 eu só exagerei um pouquinho Mas enfim vamos mostrar tudo aqui pra vocês E se você quiser saber o preço de cada coisinha tá aqui o vídeo no card eu vou deixar na tela final também Que é o anterior que a gente mostrou o preço de cada coisa tudo 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 Comprando também É comprando e preço de tudo sem exceção Então agora a gente mostra higienizando E o preço né de tudo que vocês gostam de ver E eu mostro aqui no começo sem suspense mesmo Vou pegar aqui Enquanto isso você vai limpar a geladeira depois também né Não vou limpar amanhã Segura aí pessoal Porque nós vai arrumar primeiro É idealizar aí Depois tem que fazer janta né Porque tá de noite A gente foi de noite dessa vez Então a geladeira eu vou limpar Vou guardar as coisas Mas vou guardar e amanhã eu limpo né Vai ser com vocês nesse vídeo Gente esse foi o valor 624,14 14 centavos Pois é Achamos caro dessa vez Tipo a gente nunca faz o que acha caro né gente Mas dessa vez é porque Foi pouca coisa Teve as coisas assim Tipo atacado né Que a gente comprou Mas foi o resto Foi tudo pouco então Mas eu achei que foi caro O óleo tá mais caro O arroz tá mais caro O leite tá mais caro Tudo mais caro Resumindo Quase tudo Praticamente tudo Só sabonete Essas coisinhas assim Mais miúdas Que não tá mais caro É Mas enfim Estamos só contando pra vocês mesmo Não estamos reclamando Graças a Deus A gente sempre dá graças a Deus Por tudo E graças a Deus Nós conseguimos né Comprar Que Deus continue abençoando a gente E todos vocês Amém né Todos vocês também Que precisam tá Que Deus continue abençoando a sua vida Que você consiga fazer sua compra Todo mês Ou de dois a dois meses Do jeito que você faz Né Não vamos reclamar Toda semana É Não vamos reclamar Tá caro mas graças a Deus a gente consegue É Vamos continuar conseguindo nós todos E nos diga aí abaixo Você faz por semana É Por quinzena Por um mês Dois a dois meses Como que é Contei como você se adaptou Eu mesmo Faviano quando a gente casou A gente começou a comprar assim Quando acabava a gente ir lá e comprava Um pouquinho das coisas que estavam acabando Mas Depois assim como a gente gravava A gente achou melhor deixar acabar várias coisas E a gente achou também que compensa mais Ir lá e fazer uma compra do mês Né Aí tem vezes que acabam as coisas no meio do mês A gente vai lá e compra Claro né Talvez eu quero fazer uma receita específica Aí eu não sei No começo do mês Que eu vou querer comprar aquilo Aí eu compro no meio do mês E também carne, verduras Você vai aqui Carne a compra no outro lugar né É carne e verdura E verdura na compra do socolão Socolão por semana Aí a gente faz por semana Fruto, verdura e legumes Porque a gente compra bastante Aí eu falei começo do mês Mas não tem regra não A gente compra no começo No final, no meio do mês Não tem regra não Tanto que agora tá quase acabando Bora então a gente ver essas coisas Gente, tem duas caixas de leite Uma lata O negócio de pegar frutas da árvore Caramba, a gente vai levar pra roça da minha sala É Dois sabão de pó Um papel alumínio Um papel filme Três caixinhas de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite Quatro sabão líquido Estranho, o que que é isso? Ah é? É um cheirinho de banheiro Desinfetante Desinfetante Desinfetante, cheirinho de banheiro Três Seis sabonete Três Seis Sete, oito sabonete Oi? Depois você pegou mais então Ah Ou eu contei errado lá na hora Sei lá Ah, você contou errado Dois Toddy A chocolatada desse Apit Um Mook E esse Power aqui Não sei se é bom Esses dois aqui Que eu nunca provei É Mussarela e presundo Um bacon Esse Nanete aqui Sei lá o que é esse aqui Um Viola de grega De maracujá Esse é o irgute Nugget Um de queijo Recheado de queijo, né Dois pacotes de feijão Um pacote de pão Um colgate Esse hidratante aqui Água sanitária Dois nós De lavar roupa lá Como que é Esqueci o nome de estranho Qual que é o nome de estranho aqui, amor? De lavar roupa Não Não, mas o que que é? Amaciante Dois amaciante Shampoo E condicionador, eu acho Esse aqui Dois latinhos Três latinhos de milho Esse Coisa aqui de moça aqui Beijinho Beijinho de moça É Como assim, amor? Você comprou beijinho de moça? Esse trevo aqui Leite fermentado Dois 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 Mastomates Três macarrão E tem esses outros dois macarrão diferentes Um parafuso e outro compridinho Três sacos de arroz Um papel higiênico ali Esse protetor solar E Esse trem aqui Que eu esqueci o nome De azeite Azeite E é só isso Né, amor? É isso E esse tripé Nós já tinha Tchau, tchau Tchau Gente, é o dia seguinte, agora é tarde E eu vou continuar esse vídeo pra vocês Vou limpar a geladeira, né, como eu tinha falado Mas primeiro eu vou organizar as coisas que não são de colocar na geladeira E vou limpar fogão, vou lavar a louça Não sei nem o que eu vou fazer primeiro, de tantas coisas que tem pra fazer Mas enfim, vou gravar o resto da minha tarde aqui com vocês, tá bom? Vou mostrar tudo o que eu vou fazer Tem um ninguém ali Esperando o sol Daqui a pouco ela deita aqui no sol, ó Bora Aqui, vou começar lavando essas louças aqui Não tem muita coisa Tem pouca E palha, eriscopo, prato, essas coisas Vocês sabem, né, que eu não lavo a louça Eu coloquei mais cedo e já Lavou tudo Agora é só tirar e guardar Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo pronto aqui. Vou usar esse pano pra limpar o fogão daqui a pouco. Mas agora, gente, eu vou limpar a geladeira. E aí, o que eu fiz? Eu limpei essa parte aqui toda, a porta, né, no caso, semana passada. Eu não mostrei aqui no canal, mas eu limpei tudinho, ó. Tá tudo limpinho, limpinho. Vocês podem ver que não tem nenhum cisquinho, ó. Tá vendo? Geralmente, esse sim fica aqui, assim, nos cantinhos, né? Tá tudo ok, ó, tudo limpinho. Aqui tá um pouco sujo, porque eu coloco o alho aqui. E esse aqui é uma pele de bacon, depois eu frito. Aí, tem umas goiabas aqui. Ah, esse iogurte eu acho que eu vou comer ele hoje. Experimentar, ver se eu gosto. Já mexi nesse doce aqui. Já abri, né, porque eu sou ansiosa. E aí, eu gostei, gente, mas eu ainda prefiro o leite condensado de colher. Não gostei tanto, assim. Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Meu celular está ficando louco. Eu nem pedi ajuda aqui. A mulher do Gugu falando, tá louca. Aí, aqui nessa parte, tá bem bagunçadinho. Só que não tá tão sujo, sabe? E eu sou acostumada a lavar, né? Quem acompanha aqui sabe. Mas hoje eu não vou lavar, porque não tá tão sujo, como eu falei. E tem pouco tempo que eu limpei a geladeira. Não tem muito tempo. E eu sempre venho mantendo, né? E aí, então, hoje eu vou só limpar, não vou tirar isso aqui. Porque eu sempre tiro e vou lá no tanque e lavo lá. Isso aqui também. Mas, no caso, dessa vez eu limpei. E vou continuar limpando. Aqui tá bem bagunçado. Vou ver se eu tiro esse sorvete, porque só tem um restinho. Tem um arroz aqui. Eu congelo pra fazer bolinho e tal. Aqui não tem carne na minha geladeira. A gente tem que comprar. Tem batata, tem steak, tem mandioquinha, essas coisas. Gelo e só. Aqui tem presunto e maçarela. Tem cebola. Aqui tem iogurte. Esse aqui é feijão, que eu não tirei da panela. Vou tirar hoje. E ali tem salada, banana. Essa banana eu vou ter que fazer outra coisa, porque eu não gosto de fruta gelada, assim. Tem um restinho de ovo. Aqui tem ovo também. Minha vó me deu. Tem várias coisas. E aí eu vou arrumar, organizar. E ir limpando e mostrando pra vocês. Vou experimentar aqui o iogurte com vocês. Vê o que eu acho. Achei que esse tinha aquela caldinha. É de maracujá, né? Iogurte creio de maracujá. Gostoso. Só que achei bem forte, tipo assim. O gosto do maracujá, sabe? Tem algumas sementes. Mas é gostoso. Primeira vez que eu tô comendo esse aqui. Já desliguei aqui. E bora tirar esse aqui tudo pra limpar. Nossa. O negócio aqui fica grudando. Ela é bem molinha. Porque ela é grande, né? Essa forminha de gelo. Que eu comprei não tem muito tempo. Eu deixava o vídeo no card. O dia que a gente foi numa loja de 10 reais, eu comprei essa. E a costa do maracujá. Tchau. Prontinho aqui, então agora eu vou começar aqui embaixo. Vou tirar esse feijão, vai dar, colocar na outra vasilha, no caso, tirar esse aqui tudo. E, gente, se vocês querem saber o que eu tô usando pra limpar, eu tô passando um pouquinho de sifir, enxágua no pano, passando um pouquinho. Eu sei que não é próprio, né, pra geladeira, mas eu não importo não, já limpei com sifir, tá tudo bem. Aí, bora agora limpar aqui embaixo. Tchau. Tchau. Agora só falta aqui embaixo, que tá bem sujinho, e aí eu vou limpar aqui, depois só vou colocando as coisas tudo aqui dentro da geladeira. Nossa, tá bem sujinho mesmo, aqui dentro da... esse negócio também deve estar. Eu vou tirar pra ficar mais fácil de eu limpar tudo. E aí, depois eu tiro as coisas aqui, lembro aqui e coloco tudo de volta. E aí, depois eu vou tirar pra ficar mais fácil de eu limpar aqui embaixo. Prontinho para aguardar esse aqui. Tem dois repolhos porque eu comprei um e que tinha um em casa. Prontinho, aqui a geladeira ficou assim, vocês viram tudo que tem né? E ok, agora já limpei aqui também o fogão. Tá tudo pronto, só não lavei esse negócio, tem uns que tá meio sujos ainda, mas eu gosto de tirar um tempinho a mais porque eu demoro pra lavar isso aqui. E aí eu gosto de sempre de tirar um tempinho a mais, limpei por fora, tudo direitinho também. E agora eu vou organizar essas coisas aqui, tá tudo esparramado ainda. Prontinho. 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 Gente, isso aqui na compra eu nem mostrei pra vocês comprando, né? Mas é porque eu peguei... A gente já tava lá no caixa e eu lembrei que tinha um creme de pele. E esses dois eu acho que... Não sei se eu mostrei lá. Eu tô falando no vídeo anterior, tá? Pra quem não viu, já deixei aí no card. Eu tava pegando um desse e um de outro. Só que eu achei esse tão cheiroso que eu trouxe dois desse mesmo. Enfim, agora é só uma guarda desse aqui e tá pronto. E o arroz. A Fabiana vai levar pra mim, porque tem três sacos de arroz ali. Ó, aqui fora agora tem umas roupas de cama. Não agora, né? Tá aqui desde ontem. Que eu lavei ontem e eu vou recolher. E aí eu tô fazendo ali um misto quente quanto isso. Então, cheiro. Muito bom. Tipo, creme com beijo. Eu dei essas roupas que já tá bem secas. Tipo, creme com beijo. E aí eu tô fazendo ali um misto quente. E aí eu tô fazendo ali um misto quente. E aí eu tô fazendo ali um misto quente. E aí eu tô fazendo ali um misto quente. E aí eu tô fazendo ali um misto quente. Olha esse misto que lindo. Esse aqui é com queijo, mussarela. Ai, tô pegando um negócio pra tirar. Tá quente. Muito quente. E esse é com cheddar. Esse é pro Fabiano, que eu ponho só um cheddar no meio e dois presuntos. O meu eu coloco dois queijos e um presunto. Tá muito lindo, né? E aí eu passei margarina nesse aqui, no meu. Gente, aqui mesmo eu vou finalizar o vídeo. Vou comer ali meu misto. E aí a gente vai dar uma saídinha. Esse barulho aqui do lado, que tem fábrica. Mas... Mas então eu espero que vocês tenham gostado. De passar esse pedacinho aí de noite. Um pedaço do dia, né? Com a gente. Mais comigo. E não esquece do joinha. E de me seguir lá no Instagram. Chegando novidades. Um beijo doce. Tchau. Fico muito feliz e grato por você ter visto o vídeo até o final. Continue aqui no canal comigo. Assista um desses outros dois vídeos. E também se inscreva aqui nessa bolinha. Que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. Que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. Que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. E aí a gente vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. E aí a gente vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. E aí a gente vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. E aí a gente vai receber notificações de vídeos novos todos os dias.